Talita, essas paredes brancas são muito inspiradoras pra gente, né? Vou ensinar a fazer um vaso com uma trepadeira bem verdinha. Você vai precisar de um vaso grande, jornal, cabo de vassoura já cortado, sisal, tela de galinheiro de plástico, araminhos de pacote de pão de forma, musgo esfagno, argila expandida, substrato para mudas, adubo de liberação lenta, além, claro, da planta, essa era espetacular, e casca de pinos. O primeiro passo é usar um vaso grande. Elas crescem, tá? O furo de drenagem a gente vai tampar com um pedacinho de jornal. E eu já aproveito pra colocar de molho musgo esfagno, que eu vou usar daqui a pouquinho. Agora eu vou fazer um X com dois pedacinhos de cabo de vassoura que eu já deixei cortados. Eu passo uma parte por cima, uma por baixo, uma por cima, uma por baixo. Se você deixar o sisal molhado, a amarração fica bem mais firme. Eu vou usar essa cruzinha pra ser a base do cilindro que eu vou fazer com a tela de galinheiro de plástico. Isso eu vou posicionar lá embaixo no vaso. Aqui a argila tem dupla função. Além de ajudar na camada de drenagem, que você já sabe bem, ela ajuda a firmar esse cilindro aqui pra não balançar. Agora eu vou colocar tiras de jornal em volta do cilindro. Tanto o jornal quanto a manta de drenagem facilitam a manutenção do vaso. Quando você tiver que trocar a planta de lugar, as raízes não estão enroscadas lá embaixo na argila. Agora eu vou colocar um monte de musgo esfagno aqui, molhado previamente. Se na sua cidade você tiver dificuldade de encontrar musgo esfagno, pode substituir por saco de estopa. Tudo pronto, agora sim minha planta vai entrar. O araminho do pacote de pão de forma vai segurando os ramos na tela de galinheiro de plástico. Uma das coisas mais bacanas das eras é que elas ajudam a filtrar poluentes. E são plantas excelentes pra ambientes sombreados. Aqui em cima eu coloco um pouquinho de casca de pinos e eu vou cortar esse excedente da tela. Em alguns meses elas vão começar a enraizar pra dentro do musgo esfagno. Isso aqui vai ficar ainda mais cheio do que está. Mas você pode ajudar a planta a ter vida longa, a ficar mais viçosa, a adubando. Um adubo de liberação lenta. A cada rega ele aduba um pouquinho mais sua planta. E mantém ela bem saudável durante pelo menos seis meses.